Iemanjá Iemanjá, que é dona do cais, dos saveiros, da vida deles todos, tem cinco nomes, cinco nomes doces que todo mundo sabe. Ela se chama Iemanjá, sempre foi chamada assim, e esse é seu verdadeiro nome, de dona das águas, de senhora dos oceanos. No entanto, os canoeiros amam chamá-la de dona Janaína, e os pretos, que são seus filhos mais diletos, que dançam para ela, e mais que todos a temem, a chamam de Inaê, com devoção, ou fazem suas súplicas à princesa de Ayoká, rainha dessas terras misteriosas que se escondem na linha azul que as separa das outras terras. Porém, as mulheres do cais, que são simples e valentes, Rosa Palmeirão, as mulheres da vida, as mulheres casadas, as moças que esperam noivas, a tratam de dona Maria, que Maria é um nome bonito, é mesmo o mais bonito de todos, o mais venerado. E assim, dão a Iemanjá como um presente, como se lhe levasse uma caixa de sabonetes à sua pedra no dique. Ela é sereia, é a mãe d'água, a dona do mar, Iemanjá, dona Janaína, dona Maria, Inaê, princesa de Ayoká. Ela domina esses mares, ela adora a lua, que vem ver na noite sem nuvens, ela ama a música dos negros. E assim, dão a lua, que vem ver na noite.